Como criar legendas em vários idiomas? O idioma base do seu vídeo sempre será o Português Brasil. Primeiro passo, você vai procurar pelo programa ClipChamp. Você vem aqui embaixo no campo de busca e digita ClipChamp. Se ele já não estiver instalado, é só ir na Microsoft Store e instalar. Procura por Microsoft Store e aqui dentro do Microsoft Store você instala o programa. Então vamos abrir o ClipChamp para gerar a legenda do vídeo. Você pode entrar com a sua conta Microsoft ou iniciar o navegador da web e utilizar a sua conta do Google. Então, iniciar o navegador da web. Quer continuar com a conta Microsoft, com o e-mail ou com a conta do Google? Com a conta do Google. Continuar. Continuar. Aqui o ClipChamp está pedindo mais acesso à sua conta do Google. Você pode usar qualquer conta do Google, não precisa ser especificamente a conta do seu canal. Pode ser uma conta qualquer, você pode criar uma conta nova e acessar o ClipChamp. Continuar. E o ClipChamp está aberto. Ele vai perguntar qual tipo de vídeo você quer fazer no ClipChamp. Não precisa responder isso aí. Pode fechar. E com o ClipChamp já aberto, você vai clicar no botão criar um vídeo, importar mídia e escolher o vídeo que você quer gerar a legenda. Eu escolhi um pedaço de vídeo do meu canal. Abrir. Agora você precisa adicionar esse vídeo na linha do tempo. Aperta no mais. E ele adicionou aqui embaixo na linha do tempo. Agora você vai escolher a opção de legendas, aqui em cima do lado direito. E vai apertar no botão experimentar agora. Aqui você vai escolher o idioma base do seu vídeo, que é o português Brasil. E vai apertar em transcrever mídia. Ele está gerando a legenda. E a legenda foi gerada. Agora você vai clicar no botão baixar legendas SRT. E a legenda foi baixada. Agora eu vou pegar essa legenda e copiar para dentro da pasta das legendas dos meus vídeos. Copiar. E vou colar dentro da minha pasta. E você escolhe a pasta que você quer colar esse arquivo. Colar. E está aqui a minha legenda em português Brasil. Vou renomear esse arquivo para legenda. Agora que eu já tenho esse arquivo de legenda.srt em português Brasil. Eu posso gerar outras legendas nos idiomas que eu quiser. Basta eu entrar no site. Como ele é um site gratuito, ele vai ficar aparecendo diversas propagandas. Você não precisa clicar em nenhuma. Aqui no site, você vai procurar a opção de upload. Vai na pasta onde você colocou a sua legenda. O seu arquivo .srt português Brasil. E escolhe o arquivo legenda português Brasil que a gente renomeou naquela hora. Abrir. E clica no botão next. Agora, você vai escolher o idioma que você quer adicionar a legenda. Por exemplo, o seu vídeo está legendado em português porque você já tem a legenda em português. Só que você quer que ele seja legendado em inglês também. Então, você vai selecionar a linguagem em inglês, que é English. E apertar o botão translate. Ele vai aparecer essa opção. Você coloca a opção de cancelar. E pede para fazer o download da legenda em inglês. Aí você coloca não, obrigado. Eu não quero suporte. E a legenda foi baixada. Você abre a pasta onde está a legenda. Clica com o botão direito. Copiar. Aí você vai lá naquela pasta onde você copiou aquela legenda em português Brasil. E cola ela lá. Colar. Note que ela está compactada. Você vai extrair essa legenda aqui dentro dessa pasta. Então, você vai clicar com o botão direito. Extrair tudo. Extrair. E ele vai criar uma pasta aqui dentro. Olha. Você já pode renomear o arquivo aqui mesmo. Essa legenda agora, que você extraiu, ela é em inglês. Em inglês. Você copia ela. E cola. Na sua pasta de legendas. E a sua legenda em inglês já está pronta. Gratuitamente. Você pode deletar essas pastas. E agora você tem uma legenda em inglês. Você poderia fazer a mesma coisa. Nesse mesmo site, ao invés de inglês, colocar espanhol. Você ia agora em New Translation. Upload. Você escolher sempre a legenda em português. Abrir. Next. E aqui onde está em inglês, você colocaria Spanish ou espanhol. Depende de como esteja aí no seu navegador. Opção Spanish. E mandaria traduzir e depois fazer o download. E o melhor de tudo, de graça, é só não clicar nas propagandas. E como eu faço para inserir essa legenda em inglês no meu vídeo que já está lá no YouTube? Eu vou abrir o meu YouTube Studio. Já está aberto aqui na minha aba. Vou clicar na opção legendas. E vou escolher o vídeo. Qual foi o vídeo que eu gerei a legenda? Esse aqui, ó. Vídeo teste legendas. E aqui eu adiciono o idioma. Qual o idioma? O inglês. Adicionar idioma. Inglês. Adicionei o idioma inglês. Agora, como é que eu faço para adicionar a legenda? Venho aqui no lapizinho embaixo de legendas. E vou enviar um arquivo. Qual o arquivo? O arquivo de legenda em inglês.srt que eu gerei no subtitles.com. Com marcação de tempo? Sim, ele já veio com a marcação de tempo. Continuar. Agora, eu escolho a legenda em inglês. Abrir. E ele adicionou a legenda em inglês aqui. E publicar. E a legenda em inglês está publicada. Uma dica extra. Se eu quiser que o meu vídeo, quando ele for procurado em outro idioma, nesse caso em inglês, eu posso também colocar o título dele em inglês e a descrição também em inglês. Se o título dele aqui é vídeo teste legendas, eu coloco aqui vídeo teste legendas em inglês. E aqui na descrição, vídeo teste legendas é um vídeo que ensina a colocar legendas. Está tudo em português. Aí, aqui ao lado, eu coloco tudo em inglês. Basta você ir no Google Tradutor e traduzir a sua descrição e o seu título também. E apertar em publicar. Vamos ver, então, como ficou o vídeo já com a legenda inserida nele. Eu vou abrir uma nova aba aqui no navegador. Vou colar o link do vídeo, que está como privado no canal. E vou dar o play no vídeo. Vou botar ele aqui na frente, avançado. Vou pegar lá primeiro em upload. Olha a legenda. Eu seleciono a imagem e clico no botão de Generate. E a legenda funcionou perfeitamente. E aí, curtiu esse tutorial? Agora você já sabe como criar legendas em vários idiomas e alcançar um público ainda maior. Se esse conteúdo te ajudou, deixe um like e se inscreva no canal para mais dicas como essa. E me conta aqui nos comentários. Você já usou legendas em outros idiomas nos seus vídeos? Qual região você pretende adicionar? Um abraço e valeu!